Vou sentar aqui, meu irmão. É tocar outro. Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Hã? Tô bonito. Tá com o jeito do meu lado. Foi? É só essa? Sossegado. E aí, tudo bom? Beleza? Tá filmando também, né? É, a gente coloca no Facebook das redes sociais. Prazer, Sergio, tudo bom? E aí, como tá? Já tem uma pergunta pra mim que eu respondo aí. Ah, é? Pode perguntar o que foi. Como que é seu aluno? Meu nome é Paulo Henrique Garaujo. Mais conhecido como? Paulinho do Povo. Paulinho do Povo, sim. Candidato a vereador pro Osasco. Aqui ó, vem cá. Coisa do seu nocesão fez. Candidato a vereador. Olha que álcool doce então, hein? Aí sim. Tá tomando lá. Todo mundo apontando pra Selva. Tem que atar os microfones. Como é que ele sai? Vai. Tomou um filtro pra sair mais bonito todo mundo. Aí? Aí, vai ensinar que tá legal. Pronto. É o Paulinho da Força. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Paulinho. Serginho Sombra. E o Elton Dragos. E o Elton Dragos. Beleza? Tchau, tchau, Paulo. Tudo de bom. Luiz do Campo Limpo. Leia as coisas aí. Luiz Campo Limpo. Castelo das Sonhos. Pedra Souza e Zé Condeira da Estrada. Aparece a todos da rádio e os ouvintes. E aqui, esse aqui? Que é Paula Caratiguiba. Doida Solidão. Teodoro Sampaio. Oferece a todos da rádio. Amoro no Jardim Mofiliore. Rancho Fundo, Chitão e Chororó. Pra todos da rádio e pra todos os ouvintes. No Rancho Fundo, Chitão e Chororó. Rancho Fundo, Chitão e Chororó.